Ae amor, será que você vai me entender? Porque agora eu quero só você Você não sai da minha mente, que que eu posso fazer? Meu amor, se eu quero só você Você está na minha vida, estou num beco sem saída Sem você não sei viver, por favor, quero só você Não dá pra entender, será que você nunca vai me entender? Eu quero só você, ó meu amor Você é tudo que eu preciso, você é tudo pra mim Você está na minha vida, sem você não sei viver Mas agora eu quero só você, eu quero só você Meu bebê, eu quero só você Meu amor, eu quero só você Eu quero só você, será que você nunca vai me entender? Você é tudo, tudo que eu sorrei um dia Você é tudo, você é minha fantasia Eu quero só você, você vai me entender? Minha vida, estou num beco sem saída Sem você, você é tudo que eu quero Não quero mais perder você Agora o meu bebê, eu quero só você Você é tudo pra mim Você é tudo que eu sonhei um dia Você é como minha fantasia Sem você não sei viver Você é tudo pra mim Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você, meu bebê Eu quero só você Eu quero só você Você é tudo na minha vida Eu não sei viver sem você Eu quero só você Eu quero só você, meu bebê Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você na minha vida Sem você não sei viver Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você